O apresentador Geraldo Luiz é um dos grandes nomes da comunicação brasileira. Ele contou, gente, uma experiência que ele viveu em Capitólio. Para quem não lembra, a situação envolvendo essa região está mexendo com o Brasil inteiro. Até o momento, oito perdas foram confirmadas. Ainda há pessoas desaparecidas na região após uma pedra desabar. E o Geraldo fez um relato para lá de emocionante sobre uma situação que ele viveu. Já já eu conto para você na sequência. Antes, isso é um recado rápido para quem não está inscrito aqui no canal. Para fazer isso é rápido e fácil, é só clicar no botão vermelho da inscrição. Não esqueça também de ativar o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações. E você me encontra ainda através do Instagram. É o arrobajornalistafernandoborges. Graças a Deus sempre a você que está aí do outro lado. A informação chega e a gente traz ainda sobre Capitólio. O apresentador Geraldo Luiz comoveu a todos ao falar sobre uma experiência que viveu. Destaque dado pelo site TV Prime. Reportagem publicada e acenada pela Ingrid Machado. Olha só o que ele disse, gente. Os cânions viram mar de uma hora para outra. Trombas de água surgem de nada, do nada. E o tempo vira. Estávamos em uma lancha e ficamos em meio a uma tempestade que parecia mar. Desesperador. Entrei em pânico. Ou seja, Geraldo Luiz conta que quando ele esteve na região, algo muito parecido aconteceu. Porque tudo é muito rápido. A natureza ali muda bastante. E isso pode ajudar também a explicar um pouco do porquê dessa queda, dessa pedra na região. Muito triste. Te encontro na próxima.